DJ MEN de 011 é o brabo da putaria DJ MEN de 011 DJ MEN de 011 Fiquei bolado no bagulho que tu fez Mas essas coisas não se esquece de uma vez E você fala pra mim não vou te esplanar Chegou pra sua biga e se vindo foi falar Agora tua biga, você tinha querido Agora fudeu, quem mandou tu esplanar Agora sua biga, você tinha querido Agora tua biga, você tinha querido Agora fudeu, quem mandou tu esplanar Agora sua biga, você tinha querido Agora fudeu, que mandou tu esclamar A gente com força, minha piroca na tua buceta Ela quer piru, de domingo a sexta-feira Se faz de santa no face, e no zap manda nudes Isso geral sabe, que com ela não se longe Hoje ela tá terrível, tá fenomenal Hoje ela tá terrível, tá fenomenal Isso é assédio sexual, assédio sexual Fiquei bolado no bagulho que tu fez Mas essas coisas não se esquece de uma vez E você fala pra mim, não vou te esplanar Chegou pra sua amiga, exibindo foi falar Agora tua amiga, que ceitinha quer me dar Agora fudeu, que mandou tu esplanar Agora sua amiga, que ceitinha quer me dar Agora tua amiga, que ceitinha quer me dar Agora fudeu, que mandou tu esplanar Agora sua amiga, que ceitinha quer me dar Agora fudeu, que mandou tu esplanar A gente com força, minha piroca na tua buceta Ela quer peru, de domingo a sexta-feira Sem paz de santa no face, e no zap, manda nudes Isso geral sabe, que com ela não se longe Hoje ela tá terrível, tá fernam penal Hoje ela tá terrível, tá fernam penal Isso é assédio sexual, assédio sexual Segura a xereca com força mulher Tem coladinha, vestiu do pau Isso é assédio sexual Assédio sexual Segura a xereca com força mulher Tem coladinha, vestiu do pau Isso é assédio sexual Assédio sexual Segura a xereca com força mulher Tem coladinha, vestiu do pau Canal Funk Tô eu, porra, o trem Embiga